Fala, Fabi! E aí, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Eu não tô podendo nem bater palma, porque eu tô tendo que segurar o celular pra mostrar esse telão aqui, onde é que é que tá ali, né? Ah lá! De 120 por 60. Vocês estão vendo essa tela maravilhosa que eu já fiz um shot dela? Pois é, gente, vou fazer essa tela agora. É! Então, antes de virá-la, preparar os pedacinhos, nós vamos explicar como que vai funcionar aí o andamento dessa tela aqui, né? Que, aliás, é uma tela muito bonita, lindíssima, e diga-se de passagem que vai ser a maior tela que eu vou fazer até hoje. Deus me ajude! Ó, deixa eu apagar a luz pra ver se dá pra ver melhor. Alexa, apaga a luz. Tudo bem. Tá pegando plástico ali? Ó, agora sim! Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, minha estratégia. A princípio, eu pretendo marcar, tá, pessoal? Eu vou marcar todos os dias aí quanto que eu vou fazer. O mínimo é uma horinha por dia que eu estou pretendendo fazer, viu? Vou postar aí o andamento dela. Espero que vocês acompanhem. Estou ali com as pedrinhas. Esta é uma... Aqui, ó... Cerro nórdico. Aqui já está o meu material. Eu não sei se eu vou montar a torre ainda ou não. Talvez eu monte. Vai depender quando eu começar a fazer. Então, agora, eu vou... Parar aqui e vou virar a tela. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazê-la. Porque eu vou fazer na horizontal, né, gente? Porque desse jeito aqui não dá, não. Se eu já sou embananada com tela pequena, imagina desse tamanho. E eu também não vou tirar todo o plástico, não, né? Eu vou fazer isso com partes. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá. Ó, pessoal. Nós vamos fazer a tela nesse sentido, tá? Aqui pra lá. Eu joguei, né? Porque é grande. Não vou dar conta de esticar. E agora eu vou ver a melhor forma de posicionar a câmera pra gente acompanhar aí, né? Essa tela. Então, vamos lá. Deixa eu posicionar meu microfone aqui. Porque não sei se vocês estão reparando, mas eu tô com microfone agora. Agora eu tô chique. Vou posicionar aqui, ó. Então, de lapela. Vocês ouviram a Adriana falando? Lapela. Sem fio. Bora lá, então. Pô, ó. Eu vou fazer o seguinte. Essa tela vai ficar nessa posição, tá? Então, dica de experiente, que foi a Adri que me deu, faça por partes. Mas eu já ia fazer por partes mesmo. Porque uma tela desse tamanho, quem é que vai arrancar? Quem é que é doido de arrancar isso tudo aqui? Né? Eu não sou. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou prendê-la aqui na minha mesinha. Eu não estou gravando. Estou gravando o meu tripé pra vocês verem, tá? Então, eu vou prender ela aqui na minha mesinha com a ficha crepe. Vou jogar um pouquinho pra lá. Tem que tomar cuidado pra não cair tudo. E vou deixar a parte que eu estou fazendo presa. Mesmo porque eu pretendo trabalhar um pouquinho nela todos os dias, né? Não pretendo embromar, não. Já vou aparecer isso. Eu vou grudar aqui que eu vou mostrar pra vocês a tela. Felizmente, a tela não pega. A câmera não pega tudo. Nossa Senhora, esse... Né? Esse... Eu estou usando a ficha crepe. Essa ficha crepe aqui também é do arco da velha. Porque ela tá nem branca, tá amarela. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou treinar ponta múltipla nessa tela. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar a posição aqui a princípio. Só pra vocês verem, tá? Como que eu vou fazer. Eu vou fazer quadradinhos mesmo. Não vou tacar. Não vou me iludir. Pegar um papel siliconado deste tamanho. Tacar aqui. Achando que eu vou fazer. Não vou. Eu vou... Vou mudar a posição aqui do celular. Pra vocês verem como que eu vou fazer. Tá? Aí depois eu volto pra posição. A outra posição. Vai ficar meio incômodo aí. Mas só pra vocês verem. Eu vou fazer. Tá bom. Eu vou fazer girar aqui do celular. Deitado em pé. Não dá pra ficar olhando tudo. É, mas eu consigo girar na... Girar no... Eu consigo girar na edição. E tá gravando. É, fala o Fábio, gente. Fala o Fábio, é isso aí. Vou cortar não. Vou cortar não. Isso aqui é o que mesmo é cola derramada, né, Dri? Até hoje eu não decorei o que é cola derramada. Por minha sorte de Jesus, Senhor Cristo e Jeová, Todo-Poderoso, é pedra redonda. Eu nunca gostei tanto de pedra redonda como agora. Eu não vou passar nessas beiradinhas aqui, não? Eu devia. O que eu vou fazer? Demarcar aqui. Eu tô olhando pra ver de onde eu vou começar, mas tudo bem. E... Eu já vou mostrar pra vocês, tá? Gente, por que que eu estou colocando... Ai, Fábio, por que você não coloca tirona de papel siliconado? Porque eu não vou ser otária de me iludir, né, gente? Eu não vou ser trouxa. Que eu vou ver aquele papelzão lá e vai, meu, eu vou morrer na preguiça, né? Afinal de contas, eu também não sou perfeita. Então, dá assim, tem hora que você olha o tamanho dessa tela. Achei que é a primeira tela. Gente, se eu vencer essa tela aqui, eu venço qualquer tela. É que essa tela eu tenho que vencer, porque eu falei pra vocês que essa tela é uma encomenda, né? Então... Aqui agora, se eu já tinha cuidado com as minhas telas, agora eu vou ter mais cuidado ainda. Depois eu vou contar a história pra vocês no final dessa tela, tá? Vocês vão ver. Então... Bonito. E até os quadradinhos vai ficar. A princípio, eu vou fazer o quê? Mais um quadradinho aqui, só pra fechar. Vai ficar bonitinha. Gente, não é por nada, mas essa tela vai ficar bonita, essa danada, hein? E lá, e lá. Umas cores bonitas. Olha só. Então, vou chorar um pouquinho pra frente, espero que, né? Pra vocês verem eu fazer o outro lado de lá. Aqui. Vocês estão vendo aí? Tô preparando o meu terreno. É como se fosse o quê isso aqui? Não é um 30 por 40, esse pedaço que eu tô dividindo, não. E esse papel que eu tenho é da época do Souza. Quer dizer, como que se você conservar isso aqui, ó, tem por um bom tempo. Gente. Ô, Cro, o que que você tá rosnando aí, Cro? Nós estamos aqui, ó. Ela tá resmungando. Ela tá resmungando. Vocês estão ouvindo? É a minha cadela. O que que foi, Cro? Você tá resmungando? Tá todo mundo ouvindo você resmungar aqui no Zutuba. É ela, gente. Não é fantasma. Parece zumbi do Minecraft. É, vamos ver. De repente eu vou lá... Aí, ó. Agora acho que deu. É que eu dei uma entortada aqui. Tem que fazer bonitinho, né? Nossa, gente. Vocês estão ouvindo? Parece uma porta enfeelujada. Ô, Cro, passa vergonha não, Cro. Que isso que é dela? Vai ter saído. Não, se eu deixar ela sair, ela vai começar a fazer a latição lá fora. E eu que não gravo mesmo. Tem que aproveitar que a vizinha não tá no Paraná o Ediriguidum dela. Aqui tá todo mundo sossegado. Tá. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Não, não estão vendo. Depois vocês me falem se a forma que eu tô gravando tá ficando boa, tá, gente? Porque... A tela é bem grande, então é normal que não vá aparecer tudo. Aqui, estamos quase acabando este finalzinho. E sim, nós vamos sentar pra fazer um pouco desta tela. Vamos já começar a... Matar a cobra. Vamos começar a mostrar o pau já. Ou melhor, a gente vai matar o cedo e mostrar o chifre. Nossa, tadinho do bicho. Gente, eu gosto de animais, tá? Pelo amor de Deus. Pedacinho aqui, porque, né... Deixa eu ver se eu tenho outro pedacinho. Geralmente eu corto uns pedacinhos. Por causa disso. Gente, eu sou meio fresquinha mesmo. Isso aqui não é frescura, isso é cuidado, né? Então... Aí. Pronto. Então, esse é o primeiro pedaço aí. Nem terça a tela, mas tudo bem. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Ó. Então, deixa aí nos comentários. Vocês querem que eu faça tagarelanos? O que eu adiante? Eu não sei ainda, gente. Eu juro pra vocês. Que eu não faço a mínima ideia. De como eu vou fazer... Essa tela... Se eu vou colocar na minha torre ou não. Tá? Eu não tenho usado a torre. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu não tenho usado a minha torre. Não tenho usado a minha torre. Não tenho usado a minha torre. Hã? Posso pegar aqui? Pode. Em áreas dessa tela, eu acho que você não precisa da torre. Mas no meu beijão, é uma foto só. Porque são áreas grandes e uma foto só. Mas em áreas, eu acho que eu confesso com o... Por exemplo, a parte das árvores. E se eu não me engano, eu acho que tem umas 10 pincões ali. Tudo pingados. Então, eu acho que esse potê é todo combinado. Então, eu acho que aquelas cores grandes, entendeu? E depois de tudo, você tem umas cores grandes, você... Mas a foto está perto da pessoa. Ai, ai. Vocês estão ouvindo a voz da razão aí. Estavam com saudade dele? Não, não é a voz da razão. É... A voz da lógica. A voz da lógica. Qual vídeo? Você está matando a saudade, povo? Deve para lá nos vídeos, né? Você faz se você quiser. Estão vendo, gente? Olha os vídeos. É, da última vez que você mandou eu fazer de uma cor só, eu me... Lasquei. Porque... Pô... Virou um patetê. Ah, é um patetê. Não era, mas era um confete puro, né? Enfim. Bom, vamos ver como é que vai ficar. É bem provável que eu faça isso mesmo. Nossa senhora, abri o negócio, cortei, agora já era. Rapaz... Cadê a legenda? Eu quero a legenda. Eu separei a legenda dele. E eu mesma puse a legenda dele em algum lugar aqui em cima. Cadê a legenda dele, gente? Achei. Vou grudar a legenda ali, porque, né? Eu preciso dessa legenda. E aí, gente, quanto tempo, hein? Vocês acham que eu vou demorar pra fazer essa tela? Quanto tempo você acha que eu demoro pra fazer uma hora por dia, Adri? Essa tela? Uma hora por dia. Se você fizer uma hora por dia... É. Acho que você terminar de um mês. Tá doido, um mês, né? Muito tempo. Uma hora não, mas eu acho que você vai fazer... Você vai acabar fazendo três horas por dia. Ufa! E vai terminar em um mês. Três horas por dia, um mês? Um ano. Rapaz, tô lascada. Fabiola, é um vídeo por 60. É, muito grande, né? Deixa eu virar ali o pedacinho pra preservar. Gente, então lá. Esse primeiro vídeo... O importante não é acabar rápido, é acabar bem feito. Então, nesse primeiro... É, falou tudo agora. É acabar bem feito. É, mas a gente, à medida que vai colando, a gente vai tendo uma experiência em rapidez e com qualidade, né? Afinal de contas, eu não sou novinha mais em pintura de amante. Se eu não puder acelerar um pouquinho com qualidade, eu tô morta. Então, gente, o objetivo... Para de rir aí. O objetivo aqui é proteger a tela, tá? Por isso que eu tô deixando todo o plástico. Então, se você vai fazer a sua primeira tela grande igual eu... Quem me deu essa dica foi a Adri, tá? A gente troca muita ideia ainda de pintura de amante mesmo, ela não estando fazendo mais hobby. Então, aqui, ó. Vocês verem que toda parte da tela, ela tá protegida. Então, não vai ter correr risco de sujar nem danificar a tela. Então, eu fiz aqui a parte que eu vou fazer. Eu vou gravar alguns vídeos fazendo... Gravando desta forma. E aí, à medida que eu for gravando, vocês vão dando feedback, tá bom? Espero que vocês curtam. Eu não vou começar agora. Vou fazer outro vídeo. E, ó. Bora meter o pau. Taca-lhe pau nessa tela aqui. Muito obrigada por ficar comigo. E até o nosso próximo Fala Fábio. Dá tchau aí também. Tchau, gente. Boa sorte, Fábio. Não é? Obrigada. Será que é que mais só pode? Boa sorte, Fábio. Boa sorte, Fábio. Obrigado.